Banco responde por transações realizadas após comunicação de roubo de celular, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que na hipótese de roubo de aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco após a comunicação do fato. Para os ministros, o ato praticado pela pessoa que roubou o celular não se caracteriza como fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade estabelecido com o banco. No caso julgado, uma mulher ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil, pedindo ressarcimento por prejuízos causados devido a transações bancárias realizadas por uma pessoa que roubou seu celular. A mulher alegou que, embora tenha informado o banco acerca do fato, ele não teria impedido as transações e se recusou a ressarci-la. Reformando a sentença de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do banco por considerar que ficou caracterizado o fortuito externo. A mulher recorreu ao STJ e alegou que foi caracterizado risco inerente à atividade bancária porque é dever do banco adotar as ferramentas necessárias para evitar fraudes. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Anansi Andrigui, explicou que se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. Seguindo o voto da relatora, a terceira turma entendeu que, ao ser informado do roubo, cabia ao banco adotar as medidas de segurança necessárias. E por não ter agido nesse sentido, foi configurado defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.